Oi, esse é o segundo vídeo do segundo dia do VEDA edição 2019 e o tema dessa vez é Book How, edição março de 2019 também conhecido como os livros que eu comprei no mês passado Para quem já conhece o canal já há um bom tempo, deve se lembrar que no mês passado no vídeo de Book How eu comentei que fevereiro de 2019 não foi um bom mês para fazer compras principalmente para quem gosta de ir atrás de ofertas e sempre, vocês sabem, é lá na Amazon que eu compro bastante os meus livros, a maioria dos livros na verdade vende lá alguma coisa por exemplo da Saraiva e Supermarino talvez, mas enfim, a principal compra é sempre na Amazon aliás, hoje mesmo eu dei uma boa dica lá de manhã sobre a oferta relâmpago de hoje sobre a editora Zaha, dá uma conferida, vou deixar o link aqui em cima talvez você ainda possa aproveitar, mesmo agora, 9 da noite mas enfim, mês passado teve poucas ofertas para eu poder aproveitar e já no comecinho de março, aí sim, já apareceram algumas coisinhas interessantes lá em oferta e, claro, eu já pude aproveitar mais um pouco se eu tirar aqui a nota fiscal, está difícil de sair, a nota sai, mas o plástico que é bom não sai, porque ele atrapalha a abertura da caixa aqui do lacre vou tirar aqui, agora sim, devidamente aberto e nessa comprinha aqui, eu pude aproveitar 3 títulos bem interessantes acho que vocês vão gostar, pelo menos que você faça, eu tento ser bem eclético no que eu compro dos livros vou tirar um pouco de papel e acabo de descobrir que eu abri pela parte de baixo da caixa mas não tem problema, vocês vão ver os fundos dos livros, principalmente está aqui, mas o que temos aqui, deixa eu ver vou deixar o livro maior para o final, que claro, é um livro importante porque faz parte de um projeto aqui do Montal de Louros quem veio aqui por causa da pesquisa do VEDA, com certeza vai se interessar bastante por este título muito interessante mas, vamos ao primeiro aqui, aliás, já apareceu um livro aqui que eu pensava que era pequeno e, na verdade, é grande isso acontece muito com vocês, às vezes vocês fazem uma compra e pensam ah, estou vendo uma oferta lá na loja online penso que o livro é de um certo tamanho quando ele chega, você descobre que é um livro pequenininho, de bolso acontece muito comigo, me engano bastante bom, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é um livro de história, e não história ficcional não é prosa literária isso aqui é a história real que aconteceu pesquisa de historiador que é História Noturna do historiador Carlos Ginsberg ele é um especialista em história medieval e diz aqui, na quarta capa, para vocês saberem exatamente do que se trata isto daqui durante mais de três séculos, de um extremo a outro da Europa mulheres e homens acusados de feitiçaria confessaram ter se reunido no Sabá encontro noturno em que, na presença do diabo recebravam-se banquetes, orgias sexuais, cerimônias antropofágicas profanações de ritos cristãos nestas descrições, muitas vezes obtidas sob tortura hoje se tende a reconhecer o fruto das obsessões de inquisidores e juízes ou seja, sim, temos aqui um grande apanhado do que foi realmente aquelas coisas da inquisição onde se iam atrás das bruxas das bruxas, das feiticeiras e tudo mais vocês sabem do destino dessas mulheres e homens também, né? muitas vezes a gente pensa que só homens eram acusados de bruxaria, né? mas na verdade, homens também aliás, se você reparar aqui na capa do livro, dá uma olhada deve estar em foco aí para vocês, né? temos aqui alguém na fogueira provavelmente é uma mulher, né? que era mais que se queimavam nas piras inquisitórias mas, temos aqui um livro bem denso de cerca de... com bastante índice aqui no final, hein? 440 e poucos caramba, tem bastante apêndice esse livro ô louco bastante mesmo, não para cadê? eu não encontrei o final do livro até agora nossa, é metade do negócio aqui olha só, achei achei a conclusão, né? deixa eu dar uma olhada vou olhar mais um pouquinho para ver se eu termino a conclusão aqui notas, olha só isso aqui é a parte do livro que tem até as 312 páginas e o restante, das 313 até 477 é pura nota bibliográfica, referências mil, tudo que está escrito aqui no comecinho bastante coisa mesmo bom, para quem gosta de livro de história e realmente conhecer o que aconteceu lá no nosso passado sim, isso aqui é uma boa dica principalmente, para quem gosta desse tema da bruxaria, feitiçaria por que eu me interesso por esse tema? bom, porque eu também escrevo, né? e uma das histórias que eu desenvolvo há muito tempo realmente faz referência justamente a essas senhoras que praticavam as magias por isso que eu gosto muito desse tipo de livro porque serve de pesquisa e também, claro, como de conhecimento geral acho que vocês vão gostar sim desta minha dica e continuando, deixa eu comentar algo que eu falei agora há pouco no vídeo às vezes, quando ele está nessas compras online e acaba se interessando por um título e compra imediatamente até para não perder aquela oferta do dia, por exemplo a gente acaba descobrindo quando o livro chega em casa abre o pacote percebe que, na verdade veio um livro pequeno uma edição de bolso literalmente e quando a gente pensava que estava comprando um título normal de menções tradicionais só que, o que eu vou mostrar aqui para você foi exatamente o contrário eu pensava que estava comprando um título de edição de bolso e, na verdade, o que veio foi uma edição normal e até com dimensões maiores do que eu estou acostumado com esta editora que é a LPM vocês sabem ela é muito especializada em literatura de bolso no caso aqui eu tenho um livro da escritora Anais Nin com incesto sim, uma escritora que vocês devem conhecer faz muita literatura erótica ou melhor, fazia, né? e no caso, justamente essa coleção aqui é uma série dos seus diários pessoais vocês devem conhecer a história, né? quando ela veio a falecer seus diários foram publicados obviamente muito do que ela fazia na sua literatura erótica a sua carga ficcional se encontrou bastante também nos seus diários pessoais só que havia uma restrição, né? como muitas das pessoas citadas no texto ainda estavam vivas optou-se por excluir todas elas muitas partes foram limadas literalmente do texto mas essas publicações aqui são os diários não expurgados ou seja tudo que foi retirado ali para preservar o nome das pessoas estão contidas aqui dentro aliás incesto é o segundo livro dessa série de diários dela o primeiro foi até aquele famoso Henry e Johnny que virou até um filme tenho muito interesse pela literatura da Anais Nin justamente porque eu gosto desse tipo claro literatura erótica e quero sim ler algo de digamos nível porque claro não dá para ler aquelas coisas mal feitas como por exemplo os 50 tons de cinza aí já é demais aquilo ali podemos considerar como uma baixa literatura e aqui algo de maior valor literário pelo menos é o que os críticos dizem, né? vou conferir ao longo dos próximos anos com certeza ainda esse ano eu não vou começar a ler porque eu quero até ler em ordem os diários da Anais Nin aliás deixa eu até abrir essa edição aqui para ver se tem algo mais por aqui que até realmente como eu disse me espantou o tamanho deste livro não tem nada demais é só as letrinhas tradicionais até umas letrinhas bem pequenas mas está bacana essa edição eu gostei e uma coisa que me espantou também só para fechar a respeito desse livro é que ele estava completamente esgotado aqui na Amazon eu perdi várias oportunidades de ter comprado e quando eu vi zerou pensei que nunca mais eu consegui comprar e teria que apelar para servos de repente um dia justamente no comecinho do mês passado apareceu uma oferta lá sobrando eu peguei na hora e nem era coisa de terceiros vendendo através da Amazon justamente estava na Amazon mesmo ou seja devia ser uma ponta de estoque esse exemplar aqui ficou perdido alguma prateleira por lá acharam e colocaram à disposição peguei na hora porque claro estava afim de comprar aliás vou deixar a dica para vocês aqui todos esses três livros que eu estou mostrando vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir também porque claro se vocês fazem a compra através desses links você acaba ajudando em montar de livros porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e é sempre bastante interessante aqui para o canal poder melhorar mais um pouco aliás justamente essa edição aqui de incesto de Anaislin agora fui até dar uma olhada antes de começar a gravar só tem mais um exemplar também aí sim é de terceiros não é para a Amazon que está vendendo e está lá na casa dos seus 150 e pouco reais essa belezinha aqui sim é algo raro de se achar foi sorte eu ter achado lá no começo do mês passado por isso que geralmente eu sempre dou uma olhada nas ofertas relâmpagos da Amazon porque sempre tem alguma coisa interessante por lá e para fechar essa caixa aqui o terceiro livro faz parte de um grande projeto que eu comecei aqui em 2019 no mantado de livros que diz respeito a lermos todos os livros publicados pela editora Pipoca Iranquil claro você está na lei especializada em quadrinhos começamos esse projeto lá em janeiro com a leitura de Espadas e Bruxas de Esteban Maroto aliás deixo o link aqui em cima para você poder conferir a respeito de tudo que eu falei a respeito dessa obra daquele escritor espanhol em fevereiro vimos Kenon de Wallace Wood também tem link aqui em cima para vocês conferirem a resenha e mês passado no finalzinho vimos Mop Dick em uma adaptação de Chabotet ilustrador francês também está o link aí em cima para vocês conferirem o que eu falei a respeito do livro e agora em abril sempre lembrando é sempre na última semana de cada mês que eu faço a resenha dos livros da Pipoca e Nanquim e agora teremos Beast of Burling com o subtítulo Rituais Animais escrito por Evan Dorkin ilustrado por Jill Thompson sim é uma edição bem bacana e que tem um atrativo bastante interessante porque essa coisa aqui é meio fabular sim animais são os protagonistas aqui dessa história e temos aqui uma chamada interessante bem-vindo a Burling Hill uma bacana cidadezinha como qualquer outra com cercas brancas e delamados aparados arde uma inusitada equipe de investigadores paranormais pois é esses investigadores é que são os interessantes porque são cachorros e gatos sim terror aventura mistério humor povoam cada página de Beast of Burling que promete ganhar o coração do leitor e assombrar seus sonhos com os habitantes humanos alheios ao perigo cabe a um perseverante grupo de cachorros e um gato manter toda a comunidade a salvo isso rodeados por martia negra sapos demoníacos e cães zumbis olha só que coisa interessante que até faz uma certa conexão com o primeiro livro da caixa que dizia a respeito a feitiçaria mas assim o visual aqui é sensacional deixa eu dar uma palhinha para vocês deve estar bacana aí no vídeo não vou mostrar muito do miolo do quadrinho porque senão é muito spoiler deixa eu mostrar mais um pouquinho e sim é bem bacana essa edição aqui inclusive aqui em abril eles já lançaram mais um livro desta série com esses mesmos personagens aliás parece que são outros personagens não são exatamente os mesmos carros e gatos que vão estar aqui nessa história na verdade havia a promessa que o segundo volume seria lançado no começo desse ano se eu não me engano mas houve um certo problema com a ilustradora aqui desse livro parece que ela estava compromissada com outros trabalhos e não pôde cumprir a feitura das ilustrações para essa obra que é escrita pelo Evan Durkin então foi feito um livro intermediário com outro ilustrador que vai sair aqui nesse mês se eu não me engano acho que dia 4 de abril que está marcado para a pré-venda do segundo volume aliás não é o segundo volume é uma edição extra de Beasts of Burning e como eu já comentei todos esses livros que eu estou citando está ali link na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir através da Amazon é uma edição bastante bacana eu estou muito curioso a respeito dessa história dos cachorros e gatos fazendo investigações é uma coisa bem fabular mas também bem talvez realista misturado com fantasia assim é uma salada danada que temos aqui nessa obra mas acho que eu vou gostar bastante principalmente porque ela é completamente diferente dos outros três primeiros livros que eu li da Pipoca e Nankin sempre é bom variar com certeza e falando em variedade acho que foi justamente que eu consegui aqui nessa pequena compra só de três títulos mas que com certeza tem coisas distintas mas também tem aquela velha conexão que eu sempre procuro fazer às vezes conscientemente às vezes sem querer quando eu faço as compras lá na loja sim vocês podem reparar que temos coisas ficcionais aqui que se misturam com as fantasias por exemplo coisa de feitiçaria que é um estudo real sobre o que aconteceu lá na Idade Média a respeito da Inquisição atrás das bruxas e depois temos pura fantasia aqui nesta outra obra e temos também a coisa da ficção que a escritora fazia nos seus relatos de histórias eróticas e depois nos seus próprios diários pessoais uma coisa se misturando a outra o tempo todo ficção e realidade acho que é isso que tem a dizer esse conjunto de pequenos títulos bom é isso que eu tinha para mostrar para vocês nas primeiras compras lá do mês passado nesse Book How edição março de 2019 mas ainda vai aparecer outros unboxings dessas compras do mês passado nas próximas semanas aqui de abril com certeza é um mês com cinco semanas cinco segundas-feiras então a gente vai ter bastante unbox porque tradicionalmente aqui no canal sempre às segundas-feiras são os dias que mais rola vídeo de unboxing se você está vindo aqui por causa da pesquisa do VEDA já pode ficar acostumado no montado de livros sempre à segunda-feira tem unboxing por aqui bom enquanto o próximo ano chega da semana que vem provavelmente da tag experiências literárias eu deixo aqui do lado dicas de outros Book How que já aconteceram aqui nesse ano de 2019 e tchau 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 tchau